Fala pessoal! Beleza! Tô de volta com a quinta parte da série de Resident Evil 6, nosso guia, né? Agora temos que fazer com a Carlota, foi a única que sobrou. Vamos lá, Carlinha! Vamos meter o pau agora. Vamos nessa! Vamos lá, Carlinha! Vamos lá, Carlinha! Chutou a hora. Vamos lá, subir aqui, né? Mesmo caminho. Sai! Vai lá, cabruco! Vamos lá. Desce aqui. Desceu aqui. Vamos nessa. Vai, vai, vai. Vamos lá, Carlinha! A de Carlinha subiu ao palco, né? Vamos lá. Chegou a hora de Carlinha. Pega o tempo, Carlinha! Pega o tempo! Isso, garota! Vamos lá! Junta a cura! Não! Sai! Sai, sai! Sai, sai, sai! Vamos lá, Carlinha! Não ia fazer nenhum mal à Carlinha, né? Sai! Sai, 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 sai! Não ia fazer nenhum mal à Carlinha, não! Carlinha, não! Carlinha, não! Ah, beleza! Tá faltando o quê aqui? Aqui do... Do cassino. Vamos nessa. Faltar um que é esse aqui. Isso! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Pode perder tempo, não! Isso! Vamos lá, Carlinha! Corre, Carlinha! Corre! Só corre! Pra cá! Pula! Taca o pau, filho da puta! Taca o pau! Quer tacar o pau, não? Toma essa! Peguei! Venha cá! Taca o pau! Taca o pau! Peguei! Toma! Só tô esperando isso! Quem quer tacar o pau, vai levar! Vem cá, cabrô! Começa! Pega o outro, pega o outro, pega o outro! Toma! Eita! Isso! Toma! Nada! Vem cá! Você que tá com o faquinho aí, toma! Peguei! Vem cá! Vem, tira a delícia! Vem cá! Você! Você! Tá com o quê? Um cutelo! Isso! Taca o cutelo na cara dele! Peguei! Peguei! Boa, Carlinha! Tá, que delícia! Carrega aí o... Estamina! Toma! Olha os cabrôs pulando! Levou! Eita! Dora, cara! Peguei! Toma, bruxa! Nem converse com essa puta! Ah! Você não sentiu a granada, sua porra! Sinta! Sinta! Toma! Para de tirar, filho da puta! Droga! Cadê os cachorros? Cadê? Tem um ali! Vamos lá! Carrega! Carrega, carrega, carrega! Toma! Tem um aqui! Pega ele! Isso, Carlinha! Boa! Sai! 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 Ai, caralho! Você que tem acertado ele também! Sai! Cachorro, filho da puta! Sai! Vem, vem! Sai daí! Sai, sai, sai! Toma! Ah! Ah! Sai! Pegue essa granada! Toma! Mais algum cachorro? Tem, né? Você que tem! Sempre tem! Ah! Toma! Toma essa! É, cabrinho! Tá bugado? O que é que tá acontecendo? Tá bugado? Desbugou agora, né? Morre tudo, cabrinho! Ih, lá que o cara! Sai daí, Carlinha! Sai daí, Carlinha! Explota essa porra! Isso! Boa! Taca o pau, puta! Vem cá! Toma! Puxa! Taca o pau! Taca! Taca esse puta! Taca esse pau! Vem cá! Não tacar nada, não! Toma! Troca aqui! Brácida! O zoeira não, cabruco! Hora de subir, né? Vamos lá! Isso! Vamos lá! Carrega! Achei o gordão pra zoeira! Achei o gordão pra zoeira! Vou mostrar da puta do gordo! Virou bloodshot, cabruco! Pula! Pula! Isso, Blood! Boa, garoto! Isso! Pega aí, vira cá! Toma! Peraí, 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 peraí! Tem cara de magno ali do outro lado, eu não quero ir pra lá! Vem cá, cabruco! Sai! Olha lá! E você? Deixa eu atacar de gelar o cheiro agora! Desce! Pessoal, pra atrair a zoeira! Toma, bruxa! Toma, bruxa! Toma, bruxa! Toma! Você morre, sua puta! Muito bom! Caralho! Foi de muito perto! Droga, 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 droga! Taca! Taca a delícia! Taca a delícia! Sai, cabrô! Ai, que... Toma! Vai, vai, vai! Pega ele! Ah! Ele morreu ainda! Ele morreu ainda, esse porra! Troca, 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 troca! Não! Hoje não! Taca! Ah! Sai daí, sai daí, sai daí, sai daí! Caralho! Taca, 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 taca! Ah! Bugou a granada! Nossa! Taca! De novo, taca! Peguei outra! Sai, 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 sai! Sai! Peguei, bruxa! Vem cá! Toma essa! Vem, 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 vem! Toma essa! Taca, bloodshot! Taca! Isso, garoto! Isso! Toma! Toma! Chupa meu pé! Toma! Vem, 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 vem! Ah! De novo, de novo, de novo! Ah! Isso, Carlinha! Sai, 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 sai! Do meio da zoeira! Ah! Peguei! Vai cá! Tome essa! Ah! Sai, 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 sai! Taca, taca! Toma! 40! Deu lag no bagulho! Deu lag na delícia! Taca! Toma! Isso! Vem, 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 vem! Ah! Filho da puta! Filho da puta! De nada! Sai, 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 sai! Sai daí, Carlinha! Boa, Carlinha! Boa! Caralho! Para de me atirar! Caralho! Levanta, Carlinha! Levanta, levanta, levanta! Toma essa! Taca! Toma! Nossa, 30! Toma! Taca de nada! Sai daí! Peguei! Ah! Caralho! Sai, 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 sai! Sai, sai! Sai do meio da zoeira! Carrega! Toma! Toma! Não quero zoeira! Tá dando lag no bagulho! Caralho! Quanto inimigo! Sai daí! Sai daí, Carlinha! Sai! Sai! Caralho! Que zoeira! Sai! Toma! Toma! E tem mais munição! Acabou! Acabou a munição da delícia! Não! Puta! Venha cá! Toma! 15! Vamos lá! Vamos lá! Sai daí, Carlinha! Tira! Taca pra fila! Tacou mesmo esse fila! Vem cá! Toma! Um só, um só! Acabou! Nossa, cara! Que zoeira! Foi foda essa! Terminamos o caos urbano, cara! Acabou! Próxima parada da Fera de Aço! Então, galerinha! Até a sexta parte! Fui! Fui!